Alô DJ Betinho, essa é pra tu macho Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha E dá um arrepio quando ela vai pedalando, uma mão vai na frente a outra sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e tu voa Vai voar, vai voar, não para de cantar, eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Bota a saia, vem pra rua com sua bicicletinha, que eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos parar com essa mão Bota a saia, vem pra rua com sua bicicletinha, que eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidonha, outra tampa na calcinha Alô, meu amigo Ivan Fox, você é o cara, hein, bicho É por filho da rocha ao vivo Alô, tem gente Oliveira Ela sai de saia, de bicicletinha Alô E aí